João Neto e Frederico, é uma honra ter vocês aqui A honra é nossa, vai ser, solta a mão Alguém viu eu saído acompanhado com alguém Esse bar, esse fio Tô deixando meu contato aqui pra quem me lembrar Qualquer pista, a cor do cabelo, a roupa que ela vestia Qualquer notícia me ajudaria Nem anotei a placa desse coração Me atropelou pelada em cima do colchão Hoje de amor eu morro Ficou saudade do meu corpo todo Nem anotei a placa desse coração Me atropelou pelada em cima do colchão Hoje de amor eu morro Ficou saudade do meu corpo todo Ela fugiu sem prestar socorro Qualquer pista, a cor do cabelo, a roupa que ela vestia Qualquer notícia me ajudaria Nem anotei a placa desse coração Me atropelou pelada em cima do colchão Hoje de amor eu morro Ficou saudade do meu corpo todo Quem anotei a placa desse coração Me atropelou pelada em cima do colchão Hoje de amor eu morro Hoje de amor eu morro Ficou saudade do meu corpo todo Ela fugiu sem prestar socorro É maldosa É maldosa demais É maldosa demais É maldosa demais Deixa a gente ouvir você Eu anotei a placa desse coração Me atropelou pelada em cima do colchão Hoje de amor eu morro Ficou saudade do meu coração Ela fugiu sem prestar socorro Ficou saudade do meu senão